Bom dia, tudo bem? Muito bem. Começamos o TVA Esportes desta terça-feira saudando dois novos medalhistas olímpicos. O Brasil conquistou dois pódios na competição de surf dos Jogos Olímpicos de Paris. Uma prata com a gaúcha Tatiana Weston Webb e um bronze com o tricampeão mundial, o paulista Gabriel Medina. Criada no Havaí, a surfista gaúcha perdeu para a americana Caroline Marks, atual campeã mundial por apenas 0,17 pontos. A nota baixa recebida por Tati na última onda foi muito contestada pelos brasileiros. A disputa do surf aconteceu em Tiarupo, no Taiti, na Polinésia francesa. Fala, galerinha! Não deu ouro, mas deu prata. Então, isso é tudo para mim. Estou muito orgulhosa. O Brasil está no topo no surf, no mundo do surf, né? Então, muito obrigada a todo mundo que ficou torcendo o tempo inteiro. Tamo junto, amo vocês. E é isso, galera. Muito obrigada. Na semifinal, contra a costa-riquenha Brisa Renessi, a brasileira pegou boas ondas e ainda se beneficiou de um erro da adversária que desrespeitou a prioridade e perdeu o direito à soma das notas. No final, a brasileira somou 13,66 e Renessi ficou com 6,17. Entre os homens, o melhor resultado do Brasil foi do tricampeão mundial Gabriel Medina. Na disputa pelo bronze, ele levou a melhor sobre o peruano Alonso Correa, com 15,54 pontos totais contra 12,43. A medalha de prata é o melhor resultado das brasileiras em Olimpíadas. O surf passou a ser esporte olímpico apenas em Tóquio 2020, quando Ítalo Ferreira ficou com ouro. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente vai receber o Eduardo Santos, que é o presidente da Associação Raptors de Ciclismo. O Eduardo que está lá em Santa Rosa, onde acontece no dia 10 de agosto, próximo sábado, mais uma edição da quarta clássica da soja, também é a quarta etapa do estadual da modalidade de ciclismo de estrada. Boa tarde, Eduardo, muito obrigado por nos atender aqui. Dá para se considerar que é a prova mais esperada, é a maior prova de ciclismo de estrada no Rio Grande do Sul? A questão de números e até o trajeto? Ou não? Ou é um exagero até falar um pouquinho? Obrigado mais uma vez por nos atender. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Prazer enorme participar do teu programa e trazer o ciclismo como um esporte aqui também participar desse teu programa que tem uma abrangência muito grande. Então, a clássica da soja é uma prova já tradicional dentro do calendário do ciclismo gaúcho. É a nossa quarta edição. Desde o ano de 2021 estamos promovendo aqui em Santa Rosa essa prova. E esse ano, como comentado, ela tem um fator muito especial que vai ser a única prova de estrada do campeonato originalmente, onde os ciclistas gostam de treinar, que é em autoestrada. E ela também vai definir os campeões gaúchos de resistência. Então, sim, é uma prova muito aguardada, é uma prova que vem movimentando toda a comunidade do ciclismo gaúcho. Então, o Raptors e Santa Rosa, com toda a nossa estrutura, aqui está muito feliz em estar sediando esse grande evento. Pô, legal. Maravilha. Pro pessoal ter uma ideia, qual o trajeto que os atletas percorrerão? E tu falou em resistência, né? Aproximadamente quantos quilômetros, metros, enfim. E a característica desse trajeto, né? Qual é a característica desse trajeto que os atletas percorrerão? Perfeito. Então, essa prova é dividida em dois pelotões, né? O primeiro pelotão, ele sai de Santa Rosa e vai até a cidade aqui do Porto Mauá, que inclusive é divisa, né? Com a Argentina. E ela retorna para Santa Rosa totalizando 100 quilômetros. Então, é uma prova que ela tem um trajeto bastante desafiador. A ida para Porto Mauá, que é a primeira parte da prova, é um trajeto onde os atletas vão conseguir trabalhar um pouco mais de velocidade, né? Um trecho onde é que a gente tem um declive um pouco maior. Mas o retorno lá do Porto Mauá é um trajeto bastante desafiador, porque vem subindo o tempo todo. Então, tem uma altimetria bem acentuada, o que faz com que se eleve o grau de dificuldade dessa prova. Então, quando o pessoal retornar para Santa Rosa, vai começar, digamos assim, estrategicamente, né? O posicionamento dos atletas para que eles consigam, da melhor forma, estar bem posicionados para fazer a chegada. Aí, o segundo pelotão, ele faz um trajeto reduzido. Ele faz um trajeto de 55 quilômetros, aproximadamente. E esses pelotões, eles são divididos por categorias. O primeiro pelotão, ele tem a categoria Elite, que é a principal categoria, né? Por critério técnico do campeonato. E as Masters A e B, né? Que são as categorias, então, a categoria Master é dos atletas que tem entre 30 e 40 anos. E a Master B, que tem acima dos 40. Então, são divididas por... e classificadas por categoria. O segundo pelotão, que faz o trajeto reduzido. Então, tem as categorias femininas, né? A Estreantes, que é uma categoria que todo atleta que inicia no Campeonato Gaúcho, ele inicia pela categoria Estreante. Depois, ele vai para a categoria de Idade. E também temos as categorias Master C e D, que daí são aqueles atletas jovens, atletas da melhor idade, acima de 50 anos, né? Então, essa é mais ou menos a divisão dos trajetos. Mas é um trajeto bastante desafiador. Apesar da distância, ele é um trajeto que tem muitas subidas combinadas. Então, tem que ter toda uma estratégia, um treino específico para essa prova. Pois é, tu falaste em estratégia. Uma estratégia de 100 quilômetros, nesse nível, não pode começar muito colocando toda a energia no início, né? Tem que... isso vai se diluindo ao longo do trajeto, né? Eu acho que essa seria uma estratégia, talvez, pensada, não sei. A prova de ciclismo, na verdade, ela é um jogo de xadrez, né? Apesar de ser um atleta em cima de cada bicicleta, as equipes, elas ficam muito bem posicionadas no sentido de estudar, né? Quais são as ações da prova, quais são os atletas com maior potencial imprimir uma fuga, que a gente chama no ciclismo, né? Que é tentar avançar sozinho à frente do pelotão e se distanciar do pelotão para que ele consiga ter uma vantagem, digamos assim, durante a corrida e na chegada. Então, é um jogo de muito estudo, é muita estratégia. Então, as equipes que vêm com uma quantidade maior de atletas, né? Vêm com alguns atletas ali já preparados para poder neutralizar essas fugas, marcar os principais competidores e fazer com que, no final, aqueles atletas que estejam mais treinados, que estejam brigando pelo, não somente pelo ranking, mas pelo campeonato de resistência, que é uma etapa rainha, né? Consigam chegar em melhores condições de poder definir a chegada. Então, é um jogo de bastante estratégia, embora seja um ciclista em cima de cada bicicleta, mas é um jogo de equipe total. Exatamente, não é só pedalar, né? Entrar, não pegar uma bicicleta, não é pedalar. Tem todo um jogo, realmente, como tu falaste. O Raptors vai estar presente, também está defendendo o título estadual, né? Em 2023 foi campeão, esse ano, 2024, também está defendendo o título. No total, quantos ciclistas são esperados, né? Em números, claro, tu falou em trajeto, mas em números também. A prova acontece dia 10, de agosto, próximo sábado, partindo do Parque de Exposições. É isto? O público geral pode assistir, pode conferir? Exatamente, cara. A gente está muito feliz porque nós batemos aí praticamente 200 atletas, né? Então, vai ser uma prova grandiosa, né? A nível dos atletas, da quantidade e também, principalmente, da estrutura que hoje nós dispomos aqui no Parque de Exposições Santa Rosa. Então, já fica aqui o nosso agradecimento especial para o Poder Público, né? A Prefeitura Municipal, Secretaria de Esportes. Um agradecimento muito especial à Fena Soja, né? Essa feira que é a nossa parceira e que sempre disponibiliza o parque em sua plena condição para que a gente execute essa prova. E a comunidade geral, ela está convidada para prestigiar a prova. Teremos uma grande inovação este ano a nível de provas de estrada, onde que nós teremos um telão de LED no Parque de Exposições, onde que as pessoas que vão ficar aguardando a chegada dos atletas vão poder ficar torcendo, acompanhando uma transmissão ao vivo dessa prova pelo nosso Instagram da Raptors. Então, já deixo lá, para que consigam seguir lá, arroba raptors.ct. Então, vai ser transmitido ao vivo. Então, os atletas vão estar, com certeza, energizados por essa corrente, essa torcida que vai vir aí dos amigos, familiares e todo mundo que estiver torcendo. Maravilha. Eduardo Santos, presidente da Associação Raptors Ciclismo. Boa sorte. Obrigado. Valeu. Grande abraço. Vamos falar agora. A gente vai falar dos jogos do final de semana da Série Ouro do Campeonato Gaúcho Futsal, a competição organizada pela Federação Estadual da Modalidade. A bola rolou em apenas três ginásios no sábado, uma partida por grupo. Começamos pela chave A. Em Não Me Toque, valendo pela quinta rodada, o russo preto não decepcionou sua torcida ao aplicar 5x1 no Independente de Lavras do Sul. Ivan marcou três gols e foi o artilheiro da noite. Com o resultado, as duas equipes trocaram de lugar na classificação. O russo preto está agora na terceira posição, com 10 pontos. O grupo é liderado pela A. Soeva, com 21. Na chave B, igualmente pela rodada 5, a UFSM não tomou conhecimento da visitante ATF de Pelotas. O time universitário saiu da quadra com um robusto triunfo por 8x1. Ao intervalo, o placar já era elástico, 5x0. Com a sétima vitória em nove jogos, a UFSM igualou os 22 pontos do líder Atlântico, que, no entanto, tem melhor saldo de gols. Essas duas equipes já estão classificadas para a próxima fase. E, finalmente, pelo grupo UC, mas em partida da sexta rodada, o União Samborgense levou a melhor sobre o Caxias do Sul Futsal. 9x5 foi o placar na fronteira oeste. O União está no quarto lugar, o time da Serra no terceiro. No topo da tabela está a ACBF. Avançam para as oitavas de final, já em sistema de mata-mata, os cinco melhores de cada grupo, mais o sexto melhor classificado na soma geral. Duas partidas envolveram times gaúchos na rodada do final de semana da Liga Nacional de Futsal. A Açoeva perdeu em casa para o Joinville. Já a ACBF goleou o Joaçaba e garantiu presença na próxima fase da competição. Pela 18ª rodada, a equipe de Carlos Barbosa recebeu os catarinenses no sábado, mas não foi uma anfitriã boazinha. O Joaçaba até saiu na frente, mas depois os laranjas foram para cima e terminaram o confronto com inapeláveis oito a três. Marcaram para os gaúchos Fernando, Barbosinha e Rian. Cada um dois gols, além de Renatinho e Jorginho. Júlio, Rafão e Heitor fizeram os gols dos visitantes. Com mais três pontos, a ACBF soma 38 pontos e ocupa a terceira colocação na tabela de classificação. No domingo, em Venanço Aires, a sequência de derrotas da Açoeva parece não ter mais fim. O time até saiu na frente com um gol de Lucas, mas a virada com Henrique e Fernando garantiram a vitória do Joinville por 2 a 1. O clube gaúcho é penúltimo colocado com sete pontos. Apenas duas vitórias em 18 partidas. Em jogo equilibrado, em Santa Maria, o Santa Maria Soldiers perde para o Timbal Rex na estreia da Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano. Jogando em Santa Catarina, o time gaúcho foi batido por 13 a 12 no sábado à tarde. Os santamarienses abriram o placar ainda no primeiro quarto, após aproveitarem uma falha do ataque do Timbal Rex e marcar em um touchdown que garante seis pontos. Mas desperdiçaram a tentativa do extra point e observaram os rivais virarem para 7 a 6. No terceiro quarto, os soldados ficaram à frente do marcador mais uma vez com outro touchdown, embora tenham errado novamente a tentativa de conversão dos pontos extras. Na sequência, os timboenses ampliaram novamente e confirmaram o 13 a 12. Esta é a primeira vez que o exército perde na estreia da Conferência Sul. O segundo jogo do Soldiers pela competição nacional será apenas no dia 31 de agosto diante do Estepos FA de São José, Santa Catarina, novamente fora de casa. Os dois primeiros colocados entre os quatro participantes disputam o título da Conferência Sul no dia 12 de outubro. Nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fica agora com o programa Estádio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.